Sou um caçador, moro na cidade, sou ando armado, presta atenção, olho pra frente, pra trás ou de lado, não tem quem sabe da minha visão. Sou um caçador, moro na cidade, sou ando armado, presta atenção, olho pra frente, pra trás ou de lado, não tem quem sabe da minha visão. Todas as caças que eu já cacei, é mais complicada, eu vou lhe dizer, se chega perto, ela é correta, pode ter certeza que é um viado. Corre, viado, corre, viado, se não é de novo, não tem doação, corre, viado, 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 corre, viado. Corre, viado, corre, viado, corre, viado, corre, viado, se não é de novo, corre, viado, 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 corre, riado, corre, viado. Parla, sou pãores, compandeira! Sou um caçador, moro na cidade, sou ando armado, presta atenção, olho pra frente, pra trás ou de lado, não tem quem sabe da minha visão. Sou um caçador, morro na cidade, sou onda armada, caixão do anexão Olho pra frente, pra trás, o piloto, nem quem escabe da minha visão Toda essa caça que eu cagacei é mais complicada, eu vou lhe dizer Se chega perto, ela correr, pode ter certeza que é um viado Corre viado, corre viado, se não eu te confuso no passado Corre viado, corre viado, se não eu te confuso no passado Corre viado Corre viado, se não eu te confuso no passado Corre viado, corre viado, se não eu te confuso no passado Corre viado, se não eu te confuso no passado Corre viado, corre viado, se não eu te confuso no passado Corre, viado, corre, viado, senão é de novo, 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 senão Corre piado, corre piado, se não é de composido assar Corre piado, corre piado, se não é de composido assar Corre piado, corre piado, se não é de composido assar Corre piado, corre piado, se não é de composido assar Corre piado, corre piado, senão eu de novo consigo passar Corre piado, corre piado, senão eu de novo consigo passar É, João Madeira, o mestre da safona Corre piado, corre piado, senão eu de novo consigo passar Corre piado, corre piado, senão eu de novo consigo passar Corre piado, corre piado, senão eu de novo consigo passar Corre piado, corre piado, senão eu de novo consigo passar E vamos lá!